Encontrei essa novinha na festa de São João Tomou licor, botou la fúria, pra tocar no paredão Em Catuaba, sempre la fúria, pra tocar no paredão Senta, 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 senta no pirocão Senta, 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 senta no pirocão Encontrei essa novinha na festa de São João Tomou licor, botou la fúria, pra tocar no paredão